Nós temos que encontrar um jeito, e quem vai dar um jeito são pessoas como você, que são especialistas nesse mundo digital. Não é o Lula, que eu sou um cara ainda analógico. Você não tá pensando no Brasil com a indústria 4.0 e tal? Eu penso, eu penso, eu acho que nós temos que nos preparar pra isso. Vou contar uma coisinha aqui, ó. Houve em maio desse ano, houve uma discussão no Instituto Lula, e eles criaram uma cartilha Lula Play. Sabe, Jogia? Cartilha Lula Play. Então, o que é que nós propusemos? Regulamentar a profissão de desenvolvedor como garantia de direito para os trabalhadores da indústria. Criar cursos técnicos e de ensino superior para desenvolvedores de jogos. Revisar legislação de banda larga para extinguir o limite de consumo de dados e melhorar a velocidade da conexão. Incentivos fiscais e financiamento adequado para a criação de novas empresas do setor. Sacou? Aham.